Item 12, processo 48.527.45, 2016-74. Recriimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela Eletrobras, Revolução Piauí, Cepisa, com vistas à suspensão de obrigações decorrentes de processos de liquidação da CCE no âmbito do mercado de curto prazo. Diretor relator, doutor Reis Barros. De maio de 2016, foi protocolada a carta CTA-DR 043-2016, mediante a qual a Eletrobras de Distribuição Piauí, Cepisa, apresentou pedido de revisão tarifária extraordinária, com pedido de medida cautelar administrativa, com vistas à desobrigada de pagar os valores acumulados de débito em nome dos processos de liquidação da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, a partir da competência de fevereiro de 2016, até que a ANEL julgue o pedido de revisão tarifária extraordinária, RTE, que foi apresentado na mesma carta. A Cepisa solicita também que seja suspensa de forma imediata a sua inscrição no Cadastro de Inadimplência do Setor Elétrico, o CADIN. Como pedido alternativo, a concessionária solicita um parcelamento do montante de inadimplência acumulada, com impedimento da CCE de instaurar processo de desligamento e, igualmente, suspensão de inscrição no CADIN. A CCE fez uma cópia da carta original, enviou a SGT para avaliação do pedido de RTE, a correspondência original foi juntada ao presente processo para fim de julgamento do pedido cautelar em 23 de maio de 2016 e o processo era distribuído. É o relatório. Eu só queria esclarecer que trata-se de um processo, mas nós desmembramos de dois. Um é com relação a cautelar. Então, com relação ao cautelar, como se tratava de necessidade de forma imediata, dá uma solução. Isso aí nós estamos trazendo para aqui, mas o pedido de revisão tarifária histórica, na hora está seguindo seus trâmites normais. Então, a nossa preocupação foi não esperar pelo outro, já decidir em relação a isso aqui. É isso que nós estamos trazendo aqui. Agora é o relatório. Procuradoria. Nesse caso aqui, a Procuradoria ainda não emitiu nenhuma manifestação formal, mas eu ressalto que o artigo 45 da Lei 978-499 autoriza a administração a adotar providências cautelares, desde que preencher os requisitos da Perico Imora e do Fumos Boniúris. Sendo assim, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade da decisão que foi emitida pela diretoria. Trata-se de análise da pertinência de adoção de providência cautelar relativa à suspensão de obrigações da CEPISA enquanto não ocorre o julgamento do pedido de RTR. E, nesse tipo de pedido, avalia-se de forma superficial se a existência de razoabilidade dos fundamentos apresentados e se, concomitantemente, existe a possibilidade de ocorrer dano grave ou irreparável em decorrência da demora na decisão definitiva. Sobre a razoabilidade dos fundamentos, nota-se que os argumentos apresentados pela CEPISA para requerer a RTE, de forma geral, são semelhantes aos argumentos apresentados por diversas outras concessionárias em pedido de RTR, julgados e negados recentemente pela ANEL, como aqueles apresentados pelas concessionárias controladas pela CPFL, do Grupo A.S. e do Grupo Endesa. São recorrentes as alegações que envolvem o suposto descasamento de custos com a compra de energias anteriores e os rebatimentos sobre a saúde financeira das concessionárias, caso as alegações da CEPISA. No entanto, tais alegações não se sustentaram após uma análise mais detalhada pela ANEL. Além disso, a partir da análise de processos que tramitam ou tramitaram no âmbito da agência, tem ciência de outros problemas relacionados à governança e gestão da CEPISA, que certamente contribuíram para o agravamento da situação financeira da empresa. Esses problemas não podem ser considerados para fim de reconhecimento e desequilíbrio econômico-financeiro da concessão. Não havendo um dos elementos basilares para a concessão de medida ao cautelatório, poderia-se dispensar a avaliação sobre o segundo elemento, o perigo da demora. Não obstante pelas informações coletadas juntos à SGT e à SRM e à SFF, recebemos a informação de que as medidas cautelares pleiteadas restritas a débitos no âmbito da CCR não serão suficientes para resolver ou mesmo amenizar os problemas vivenciados pela concessionária de forma a possibilitar sua efetiva e sustentável recuperação. Registro que, menos de um ano atrás, a ANEL autorizou o parcelamento de obrigações na CEPISA no âmbito da CCR. Mas, naquela oportunidade, os débitos eram relativos a uma recontabilização decorrente de correção do sistema de diminuição e possuíam, portanto, caráter excepcional. Ou seja, era uma situação imprevisível. Contudo, nesta oportunidade, os débitos decorreram de atividade regular da empresa, não se tratando de uma situação que não mereça medida de exceção. Que mereça medida de exceção. Independente disso, foi solicitado a SGT que priorize a análise do pleito da RTE e instrução de processo de torna, de forma a minimizar o tempo até a liberação do período principal. Adicionalmente, é importante destacar que a base de sustentação de todo o sistema elétrico brasileiro está na saúde financeira da distribuidora e no cumprimento por parte dessas empresas nas diversas obrigações de pagamento às demais agentes setoriais. É preciso lembrar que qualquer parcelamento ou suspensão de obrigações de pagamento da CEPISA no âmbito da CCR significa que outros agentes deixarão de receber pelo serviço prestado e que esse agente também possui obrigações a ser quitado. E, nesses casos específicos, a SRM fez um trabalho interessante que foi identificar a situação que se encontra hoje às distribuidoras que estão com débito na CCR e passa a ser uma preocupação permanente da agência até porque entende-se que a distribuidora representa toda a... Eu costumo dizer o reservatório econômico financeiro do setor elétrico. É lá que se faz a arrecadação para pagamento do próprio serviço da distribuidora, pagamento da energia, pagamento da transmissão e também do tributo. Se houver um processo de gestão da distribuidora, nós temos que fazer essa avaliação logo no início para que essa coisa não venha a contaminar as 63 distribuidoras existentes atualmente no Brasil. O comportamento da CEPISA e de outras distribuidoras cria perigoso precedente porque pode gerar uma reação em cadeia caso seja repetido por outras concessionárias de distribuição que também passam por dificuldade e com razão poderiam entender que têm direitos semelhantes uma generalização na inadimplência da distribuidora alastrar-se rapidamente pelo restante da cadeia produtiva de energia elétrica ganhando potencial para gerar graves efeitos nocivos tão somente para o setor elétrico mas para a economia do país. E nesse sentido, cabe a ANEL e as demais instituições responsáveis pelo setor elétrico criar as condições e mecanismos que previnam e penalizem adequadamente a inadimplência intracetorial para desincentivar comportamentos semelhantes por parte de outros agentes. E dessa forma, a concessão de excepcionalidade deve ser realizada somente em situações realmente excepcionais o que não se verifica no presente caso. Tento exposto que consta no processo nº 47.2745.16.175 voto por indeferir o pedido de providência cautelar apresentado pela Eletrobras de Distribuição Piauí-Cepisa com vistas à suspensão de obrigação decorrente de processo de liquidação na Câmara de Comerciação de Energia Elétrica no âmbito do mercado de curto prazo. O processo deve ser encaminhado a SVT para a continuidade do pedido de revisão tarifária extraordinária e instrução no processo no menor prazo possível. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por indeferir o pedido de providência cautelar apresentado pela Eletrobras de Distribuição Piauí-Cepisa com vista à suspensão de obrigações decorrentes de processo de liquidação da Câmara de Comerciação de Energia Elétrica no âmbito do mercado de curto prazo. Também decidiu que o processo deve ser encaminhado a SVT para a continuidade da análise do pedido de revisão tarifária extraordinária e instrução do processo no menor prazo possível. Próximo item.